Olá, bem-vindo à leitura do Dama Pada. Estamos no capítulo 25, O Discípulo. Dominemos o que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos e o que gostamos. É bom dominar os nossos sentidos. Dominemos o corpo, as nossas palavras, os nossos pensamentos e tudo o que fazemos. Se conseguirmos nos dominar, teremos nos libertado do sofrimento. Aquele que domina suas mãos, que domina seus pés e domina suas palavras, esse dominou a si mesmo e, sozinho e feliz, merece ser chamado de discípulo. Suaves são as palavras do discípulo que já domina sua fala, que se expressa com sabedoria, que é prudente e que conhece o significado dos ensinamentos. Que o discípulo vive o ensinamento, que se deleite nele, que medite sobre ele e que o tenha sempre em mente, sem jamais se afastar dele. Não despesamos o que nos foi dado, não invejemos os outros. O discípulo que não agradece e que só sabe cobiçar o que não tem, esse não alcançará a paz. Aquele que recebe pouco e que não por isso o menospreza, esse é um discípulo que até pelos deuses é elogiado. Aquele que esquece o eu e o meu e que não sofre pelo que é ou pelo que já não é, esse é, na verdade, um discípulo. Aquele que segue a senda e pratica os ensinamentos alcançará o nirvana, o domínio de si mesmo. Alivia, ó discípulo, este barco da vida. Quanto mais leve, mais rápida será a tua viagem. Se eliminares os teus apegos e desejos, viajarás até o nirvana. Corta cinco amarras, o egoísmo, a dúvida, o desejo, a cobiça e o ódio. Aquele discípulo que vai além das cinco amarras é chamado de o que atravessa a corrente. Medita, permaneça atento. Não permitas que a tua mente se disperse nos prazeres. Não sejas negligente e não te deixes abraçar pela bola de ferro incandescente que te fará gritar. Isto é o sofrimento. Como podes meditar se não possui sabedoria? Como possuirás sabedoria se não meditares? Aquele que medita e possui sabedoria, esse em verdade está perto do nirvana. Aquele discípulo que entra em um lugar vazio, o coração, que serena sua mente e segue os ensinamentos, Esse conquistará a felicidade suprema, o nirvana. Aquele que contempla o surgir e o desvanecer dos agregados, a mente e o corpo, Esse vive feliz porque entendeu os ensinamentos e caminha pela senda. Este é o começo para chegar a ser um discípulo prudente e sábio, Que domina os seus sentidos e segue os ensinamentos, Que tem amigos nobres e vive com retidão. Cordial com os seus semelhantes e irrepreensível em sua conduta, Animoso e feliz, conseguirá por fim a todos os seus sofrimentos. Assim, como empalidecem e caem as flores do jasmim, Assim devemos expulsar de dentro de nós o desejo e o rancor. Aquele discípulo que domina o seu corpo, Que domina a sua mente e as suas palavras, Que se despojou das coisas mundanas, Esse é, na verdade, alguém que vive em paz. Ó discípulo, olha para ti mesmo, examina-te. Se cuidares de ti mesmo e permaneceres atento, Viverás em plenitude. És o teu próprio Senhor, és o teu próprio refúgio. Por isso, cuida de ti mesmo como se cuida de um fino corcel. E assim, cheio de alegria e de confiança, Seguindo os ensinamentos de Buda, O discípulo obterá o estado de paz caminhando pela senda. Aquele discípulo que praticar os ensinamentos de Buda, Ainda que muito jovem, Esse iluminará este mundo, Assim como a lua, quando já não há nuvens no céu. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal, Segue aí o link dessa playlist para acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço, E até o próximo capítulo. Tchau, tchau. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.